Olá a todos, estamos iniciando mais um LD Notícias aqui na TV Lago Digital. O vídeo mostra o momento em que mãe e filha de um ano são atropeladas por carreta na BR-010 do Maranhão. O vídeo mostra o momento em que Núbia Cruz dos Santos, de 20 anos, e a filha Maria Isis Rodrigues, de um ano. Maria Isis havia completado um ano de idade no último dia 18 de setembro. Durante o enterro da criança, realizado neste domingo dia 26, a familiares e amigos prestaram homenagens à menina. Segundo a família, Núbia e Maria Isis estavam seguindo para um shopping de Imperatriz, onde iriam encontrar com o pai, que não teve a identidade revelada. Profissionais da saúde, a partir de 50 anos, recebem dose de reforço contra a Covid-19 nesta terça-feira em São Luís. A Prefeitura de São Luís anunciou nesta segunda-feira, dia 27, um novo calendário de vacinação contra a Covid-19 para a dose de reforço em profissionais da saúde a partir de 50 anos. A vacinação acontece nesta terça-feira, dia 28. Poderão se vacinar os profissionais que tomaram a segunda dose da vacina até 30 de março. Segundo a Prefeitura, para receber o imunizante, é necessário apresentar os seguintes documentos RG, cartão do SUS e cartão de vacinação. Morre uma mulher que teve 90% do corpo queimado quando cozinhava com álcool na Grande São Paulo, diz vizinha. Vítima estava internada na unidade de tratamento de queimados do Hospital Geral de Vila Penteado, na Zona Norte de São Paulo. Segundo a vizinha, que alugava o incômodo de sua casa para a Geísa Esfanini, ela passava por dificuldades financeiras e não tinha dinheiro para comprar gás de cozinha. PF cumpre mandados em investigações por fraudes com verba da pandemia em São Luís. Para desarticular uma quadrilha que fraudava contratos da Secretaria Municipal de São Luís, a Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira, dia 28, em São Luís, e passo do Lumiar, a operação desmedida. A Polícia Federal cumpriu seis mandados de busca e apreensão e seis mandados de constrição patrimonial, com valores que chegam a 1,2 milhões. A seguir, Vale Resgarro, 19 soterrados, mas ainda busca 20 em Minas do Canadá. Drogaria São Francisco. Na Drogaria São Francisco, você encontra uma ampla variedade de medicamentos éticos, genéricos e similares pelo menor preço da cidade. Temos também perfumaria, produtos de higiene pessoal e cuidados com a pele. Aqui, você pode contar com serviços básicos profissionais como aplicação de injetáveis, teste de glicemia capilar e verificação de pressão arterial. Somos credenciados da Equatorial Maranhão, no qual temos atendimento de segunda a sexta, de oito ao meio-dia. Temos correspondente bancário do Banco do Brasil, Drogaria São Francisco. A maior variedade em móveis, eletrodomésticos e utilidades para o ar, só a Credinorte tem. E tudo de ponta para a sua casa. É a loja mais completa da cidade, que sempre sai na frente com o melhor em tecnologia, em eletroeletrônicos. À vista, os preços são os melhores. A prazo, compre também no cartão de crédito e no crediário próprio. A Credinorte, móveis, eletrodoméstico e tecnologia. Avenida Rosiana Sarney, Centro, Lagoa do Mato Maranhão. Atenção, cliente amigo. Na hora de fazer seus pagamentos de boletos e recebimentos de todos os programas do governo federal, agora você resolve tudo aqui, na Loteria do Davi e do Gregório. Com aquele atendimento especial que você merece. Seguindo os padrões do sistema bancário dos bancos brasileiros. Loteria do Davi e do Gregório, buscando o melhor para os seus clientes. Loteria do Davi e do Gregório, localizada no centro de Lagoa do Mato Maranhão. Panificadora que delícia, na Panificadora que delícia, tem sabores e qualidades em seus produtos. Tudo em gêneros alimentícios, pra você dona de casa. Temos pães, bolos e tortas, com os melhores sabores da cidade. E diversos tipos de salgados e muito mais. Panificadora que delícia e comercial Pereira. Trilha do Cervejinha. Trilha do Cervejinha. Tudo em lanches, bebidas da melhor qualidade e aquele atendimento diferenciado. Venha, traga sua família para saborear o melhor lanche da cidade. Temos suco natural, pizza de vários sabores, coxinhas, pastéis e aquela cervejinha estupidamente gelada. E muito mais. Venha nos fazer uma visita hoje mesmo. Trilha do Cervejinha. Bem no centro da cidade. Dígitos, informática e comércio. Temos relógios originais masculino e feminino. Teclados, mouses e caixinhas de som. Pendrives de 16, 32 e 160 gigas. Óculos de sol masculino e feminino. Rua da Caixa d'água, 46 Centro de Lagoa do Mato, Maranhão. Dígitos, informática, a pioneira da cidade. Alô, alô, meu amigo, alô, alô, minha amiga de Lagoa do Mato, contemplado com o cartão Minha Casa Melhor do Governo do Estado do Maranhão. Corra para a loja Acre de Norte, chama PH, porque por lá está tudo muito incrível. Você vai comprar com os melhores preços. É isso mesmo, os melhores preços esperando você para comprar seu eletrodoméstico, seu móvel, sua utilidade para dentro de casa, tem tecnologia. É a loja mais completa da cidade. Esperando você, contemplado com o cartão Minha Casa Melhor. Vão para nós! Chama a PH na loja Acre de Norte e aproveite tudo! Vale resgatar 19 soterrados, mas ainda busca 20 em Minas do Canadá. Deste domingo, equipes de busca procuravam por 39 operários sob a terra em Sudibure, a cerca de 400 quilômetros ao norte de Toronto. A Vale informou nesta terça-feira, dia 28, que resgatou 19 dos 39 operários soterrados depois de um acidente em uma mina na localidade de Sudibure, a cerca de 400 quilômetros ao norte de Toronto, no Canadá. Bom dia a todos! Ficamos por aqui. Até amanhã! Tchau! Sindicato dos Servidores Públicos de Lagoa do Mato